E aí, Diego aqui para mais um vídeo do canal e hoje a gente está gravando aqui nesse lugar bacana, ambiente diferente, essa aqui é uma praia aqui da próxima a nossa cidade aqui, no caso em torno de 10 minutos de casa, então a gente resolveu fazer algo diferente, que jiu-jitsu é isso, jiu-jitsu é um lifestyle diferente, e aí a gente vai gravar uma posição agora, espero que você goste. Bom, vamos lá, nós vamos gravar aqui uma posição de almoplata, beleza, uma posição de almoplata e depois eu vou fazer uma raspagem partindo desse almoplata, então se você ainda não sabe aplicar o almoplata, a gente vai aprender agora, tá bom? Primeiramente a gente vai fazer a pegada aqui nas duas mangas do meu adversário, fiz as pegadas na manga, posso fazer o almoplata partindo da guarda fechada ou da guarda aberta, eu vou fazer da guarda aberta porque eu me sinto mais à vontade, então eu vou abrir a guarda, coloquei os pés no quadril, abri aqui para quebrar a postura, se eu deixar o braço dele ficar para dentro, ele vai abrir minha guarda já, então vou deixar os braços dele para fora, o que que eu vou fazer agora? Vou esticar, vou bater o almoplata aqui, entre o cotovelo dele e o ombro dele, beleza? Então, bati o almoplata, automaticamente já vou dominando a faixa, tá? Bora ajeitar a posição aqui, bora lá, fiz a pegada, abri a guarda, estourei e fiz o almoplata. Aqui eu já estou com a posição engatada, já subi abraçando a costa dele, o que acontece? Muitas das vezes quando a gente tenta finalizar a almoplata, o adversário começa a fazer postura, ó, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, e aí às vezes eu não consigo, mesmo que eu tenha uma pressão muito boa, eu não consigo descer, então o que que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar essa postura dele porque ele vai querer jogar todo o peso para trás, na hora que ele jogar o peso para trás, eu vou fazer a raspagem usando a própria, o próprio, a própria alavanca de corpo dele, então quando ele faz a alavanca para trás, ó, eu vou aproveitar o embalo e vou raspar, então, bora lá, engatei a almoplata, estou na posição, não consegui finalizar, quando ele levantar, ó, eu subo e vou dar um up com o meu quadril aqui, ó, tem que fazer aqui, ó, dar um up no meu quadril, então, quando ele subir, eu dou um up jogando ali para trás, então, estou na almoplata, ele vai começar a fazer pressão para subir, vou brincar com ele, vou ficar fazendo pressão aqui para ele não subir, para ele achar que eu quero finalizar, então, eu estou aqui, ele está fazendo o corpo para ele subir, eu uso o up e termino a raspagem, já consegui a raspagem, agora, deixa lá, aqui eu já consegui a raspagem, tá, o que eu devo fazer agora para estabilizar a posição, simples, eu posso simplesmente abraçar a cabeça dele aqui virar o quadril, bom, posso terminar a posição finalizando, vou dominar o braço dele, o meu peso, o meu quadril está todo em cima do ombro, para evitar que ele suba, sobe o quadril aqui, ó, o ombro dele não sai, o quadril dele vem buscar, ó, ele vai tentar me buscar com a perna lá, eu só empurro, então, o que que eu vou fazer, ó, dominei o cotovelo, vou fazer isso aqui, ó, apoia nele e passa o joelho por trás aqui, ó, passei o joelho, aqui ele já está engatando um triângulo, só é finalizar dando um tranco de braço ou ajustando para o triângulo. simples a posição, agora a gente vai repetir ela de maneira mais rápida. bom, então nós temos aqui uma posição de homoplata, entramos o homoplata e raspamos o adversário terminando ou nos 100 quilos ou terminando fazendo o triângulo, fechando ali no seu adversário e fazendo a finalização, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado clara a posição, da forma que ela funciona e o momento certo da entrada nela, tá bom? Então, é isso aí, foco, disciplina e determinação.